Tô gravando novamente Pronto, feito isso, vamos lá no Bootstrap agora Dar uma lida na documentação novamente No site do Bootstrap Aqui ainda em componentes, pessoal Vamos dar uma opção cards Beleza? Uma opção cards O que é que esse card vai fazer? A gente vai colocar alguns tipos Vamos descer aqui Card é esse aqui, tá vendo? Ele coloca uma imagenzinha, um titulozinho, um textinho e um botãozinho Só que eu quero um grupo de cards Pra colocar três assim, fica legalzinho no site Como é que eu faço isso? Eu vou aqui, vamos descendo nos cards O primeiro é esse, tá vendo? Vamos descendo, descendo Descendo aí, olha descendo 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 Não quero esses ainda Não Tem um bocado de coisa legal aqui, tá vendo? Vocês podem estar usando no site Observe que eu tô passando por um monte de coisa Aqui vocês podem, depois em casa com mais calma Dar uma estudada aqui Ver as coisas possíveis que vai dar em site Tem um bocado de coisa possível aqui Olha que legal isso aqui, tá vendo? Olha que isso aqui também é muito bom Então, vocês podem estar usando aí Mas, por exemplo, eu quero e não quero isso aqui ainda Tem uns cards coloridos, olha que é bem legal isso aqui É muito bom Pra site de meio ambiente, usar a cor verde Alguma coisa do tipo, sei lá Não tá quase legal Olha, coisa bonita, né? Tudo elementos que você pode estar colocando no seu site Já tá pronto, você vai copiar e colar Olha, tá começando a chegar onde eu quero Ainda não é esse que eu quero Vamos descendo Não é esse Também não Qual que eu quero? Deixa eu voltar aqui, acho que eu passei O que eu quero é esse aqui, ó Não É esse aqui, o espaço Quero esse, pessoal Quero esse aqui, beleza? Observe que ele Que ele se adequa ao menu A resolução que eu tô, ó E eu teria a resolução Se eu botar um zoom aqui, ó O número vai mudar lá, ó Aí o número mudou, ó Qual número que tá no de vocês aí? Qual a resolução que tá no de vocês aqui? Me fala, é bem Como? 239 Beleza Deixa eu tentar botar igual de vocês, então O número foi 178 Não, 100% é Full HD aqui Não vai pegar, não Não tem nada, não Acho que não vai atrapalhar a gente, não Beleza, a gente vai querer isso aqui, pessoal Esses três cartões Porque aqui a gente vai colocar uma imagem Um título e um texto, beleza? Vamos aqui embaixo Copy de novo, ó Copy Copiei Agora depois aqui do meu No final do meu banner rotativo Aqui embaixo Vou colocar Meu comentário de novo Agora vou colocar aqui Cards Que é os cartões Cards Deixa eu copiar aqui de novo Ok Aqui na hashtag Cards A gente vai colocar o código de Cards Pô, bicho Tá complicado, ó Pronto, ó Temos dois cards, beleza? Aí agora vou colar aqui meu código, ó Dentro Colei É bem gigantesco mesmo, né? O que é que a gente vai fazer? A gente vai começar a editar esses Cards Cards começa onde? Deixa eu ver Começa aqui Cards começa aqui, beleza? Começou aqui Primeiro card É o Aí tem dizendo aqui Card título É o título do cartão Vamos tirar esse card título E colocar Algum nome que eu quero aí Vamos colocar HTML5 Não vou perder tempo Não Depois 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 vocês podem pegar Esse mesmo código Que a gente está trabalhando aqui Vocês podem pegar E desenvolver o site de vocês Só alterando O que vocês querem Aqui agora na sala Não estou me apegando Muita criatividade não Estou colocando Que vem na mente mesmo HTML5, beleza? Colocaram aí? Vamos tirar esse texto aqui também? Não quero esse texto Vamos tirar esse texto Vamos tirar esse texto Esse disease along card Vamos tirar isso aqui Selecionando aqui Até o ponto final Apaga E vamos colocar assim Linguagem Vamos botar uma explicação aqui De marcação de texto Usado 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 Na maioria Dos websites Não Para deixar sem texto Não, esse update aí É que se você for trabalhar Com banco de dados Você pode trazer essa informação Do banco de dados Mas como a gente não está Com banco de dados A gente vai tirar Esse last update E vou colocar aqui Só para exemplificar Como eu peguei a imagem Do Google O Google não me processar Eu vou colocar aqui Fonte Google Beleza? Fonte Google Vamos deixar assim Porque a imagem Que a gente vai colocar No cartão É fonte do Google Feito isso A gente não acabou ainda O que é que a gente vai fazer ainda? Ó Aqui no meu Observe que a gente colocou O título, né? HTML5 Colocamos o texto E aqui, ó Eu tenho SRC da imagem A gente precisa colocar A origem da imagem Que a gente vai colocar E na pastinha Que eu trouxe para vocês aí Eu já pensei nisso aí Nesses cartões, ó E já trouxe as imagens Estão aí no quadradinho Que a gente vai usar A primeira imagem É essa HTML5.png A gente vai usar Essa imagem aqui Então a gente vai ter Que chamar ela Como é que a gente chama? Igual como a gente fez Naquela hora, ó Apaga aqui, ó Aí vem o IMG Barra Só que agora É card, né? Tá como ele, hein? Tá HTML Está assim, ó HTML5.png Img Barra HTML5.png Vamos lá Porque o tempo Está passando Beleza? Colocaram aí? IMG65 Agora Os outros cartões Vocês vão ter que alterar De acordo com o que a gente fez O primeiro O primeiro aqui Eu usei O primeiro aqui Agora é CSS3.png Vamos trocar logo a imagem aqui E começar fazendo isso Aqui no outro A gente começou fazendo o texto Mas vamos começar Trocando a imagem Esse aqui, ó IMG Img Barra CSS3.png Beleza? Onde é card de tipo Eu vou trocar pra CSS3 Beleza? E eu vou colocar um texto aqui, ó Folha De Estilo Em Cascata Utilizado Utilizada Para Estilizar As Páginas Web Vou dar uma explicaçãozinha Errei aqui, ó Folha Beleza? Folha De Cheira Encascata Utilizada Para Estilizar As Páginas Web É Zero Aqui a mesma coisa Fonte Google Terceiro cartão Vou usar aqui a imagem agora JS3.png Vamos lá Apaga isso aqui, ó JS3.png E aí Tiro Card de título Boto pra JavaScript Eu vou copiar esse texto aqui Que eu coloquei no meu Vou pescar aqui Vou pescar Ó Vou pegar esse texto aqui, ó Do slide Oi CSS Vou trocar esse texto Por isso aqui, ó JavaScript Pronto Pega lá no meu slide Depois que eu vou só coloco No primeiro vídeo Eu já vou colocar já Todos os materiais que a gente trabalhou aqui em sala Os slides, tudo E o E os O código fonte também, né Que eu trabalhei E aí E aí Obrigado. Oi? Não coloquei não, né? De novo, né? Coloquei aqui, coloquei também aqui, deixa eu ver, coloquei. Pronto. Vai aparecer tão esperto, já disse. Fonte, Google. Pronto, feito isso, vamos atualizar para ver o que acontece lá. Ó, que legal. Puxei. Aparecem meus cards aqui, tá vendo? Estou estranho isso aqui. Tá certo. Não, a gente vai fazer isso. Pessoal, é o seguinte, ó. Pra observar quando a gente trouxe nossos cartões, ficou meio estranho. Ficou assim, pô, tá estranho pra caramba. Tá meio grande, meio colado lá. É, realmente ficou estranho. Por que a gente vai interpretar isso? Tem, o bootstrap já faz pra gente. O bootstrap é lindo demais, o bootstrap é emocionante. Ó. O que que acontece? Tem uma, tem uma class no bootstrap, chamado class container. 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 Essa class container, ela traz uma margem pra não deixar, pra não deixar muito colado o nosso site. Só que a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer aqui, ó. É, antes de botar o card deck, eu tenho que abrir uma div aqui. Vamos abrir uma div e dizer que essa div é class container. Container. Beleza? Aqui, ó. Faz uma div class container aqui. Logo depois que, dos cards aqui, ó. Do comentário. Abre uma div com esse nome container. Beleza? Container. E aí, depois que a gente fazer isso, abrir essa div e colocar class container. Todo mundo já digitou aí? Como é que é a class? Não, div. Escreve isso aqui. Já escreveu? Já escreveu? Já escreveu? Já escreveu? Já escreveu? Já escreveu? Div class container. Vamos, vamos dar uma corrida aí que dá 4 e meia. Div class container. Depois de feito isso, depois de eu abrir minha div, eu tenho que fechar essa div lá embaixo, pessoal. É. Ó. Depois aqui de acabar a div, ó. Fecha outra div. É só colocar esse sinalzinho e colocar a barra que ele já fecha sozinho pra gente. Fecha a div lá embaixo, tá vendo? Antes de terminar meus cards. Beleza? Só tinha 1 aqui. Só tinha 3, né? Agora tem que ter 4 aqui. 4 fechamentos de div. Beleza? Feito isso, ó o que vai acontecer agora. Ó. Observe que ele desgrudou e diminuiu aquele tamanho gigantesco que tava, ó. Ficou bem legal agora. Ficou mais bonito. Só vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou... Eu vou diminuir esse texto aqui do... Vou botar até o usuário aqui, dar um ponto final e apagar isso aqui. Só pra... Não ficar crescendo aquilo ali. Ó. Ficou melhor agora. Vai ficar todo mundo do mesmo tamanhozinho legal. Não, eu coloquei... Eu apaguei, deixei até o usuário. Ficou até o usuário com... Tava assim, ó. Aí eu apaguei. Deixei só até o usuário. Pronto, olha como tá legal. Tá bem legal. Não tá mais... Tá mais colando. O que é que a gente tem que fazer agora? Eu sei que ele ficou muito junto aqui do... Meu, mas não tá legal. Vamos dar espaçamento aí. Ele usou o BR. O BR também dá pra fazer isso. Mas... Dá pra gente fazer isso com bootstrap. Sem o BR. Quer ver? Assim, ó. Nessa div class container, vamos ver se vai funcionar. Se não funcionar, a gente usa o BR. Porque o bootstrap, ele vai... É... O framework bootstrap, ele vai sempre atualizando. E às vezes tem código que funcionava, que às vezes tirou dessa versão. Tá funcionando mais, entendeu? Pelo próprio bootstrap aqui, você vê isso, ó. Quando você tá no site do bootstrap, ele tem a versão, tá vendo, ó. Versão 2.3.4.37. Estamos na versão 4.1, ó. Então tem algumas coisas no 4.0 que deixou de funcionar. Mas vamos testar pra ver se funciona ainda. Ó. Aqui no meu card. Cadê meu card? Pronto. Eu não criei uma class container? Uma div container? Essa div container tá agrupando todos aqueles cartões meus. Pronto. Aí aqui, vou dar um espaço. Tem uma funçãozinha no bootstrap chamada MT-5. O que é isso? Ele vai dar uma margem top. MT significa margem top. O que é margem top? Margem de cima. E o traço 5, por quê? Porque ele dá 5% de espaçamento. MT-5. Eu vou dar assim, ó. MT-5. O que é isso? Margem top de 5%. Deixa eu ver se vai funcionar. Ó. Ó. Ele deu o espaçamento. Beleza? Então, não precisou do BR. O BR também faz. O BR que ele usou antes da HTML que é usado pra pular a linha. Que é break roll. Que a gente chama. Pula a linha. Mas fica mais profissional fazer isso. Usar o bootstrap. Ficou legalzinho agora, né? Coisa linda, né? O que a gente esqueceu de colocar aqui, pessoal. Foi um tipo assim, um texto de bem-vindo aqui ao nosso site. Alguma coisa do tipo. Mas vamos fazer isso por hoje. Vamos fazer agora o hall da pedra do nosso site. Depois a gente finaliza fazendo o texto de bem-vindo. Beleza? É.